Olá, meu nome é Solange Bezerra. Para quem já me viu, eu estou novamente aqui com vocês para mostrar o resultado de um trabalho que tem sido feito já há um tempo. Algumas pessoas com certeza já me viram e hoje vão conseguir observar as mudanças que já aconteceram. Esses tratamentos são muito importantes, serem compartilhados, divididos e muito anunciados. Eu tenho 32 anos de queda de cabelo. Tentei diversos tratamentos e consegui agora um resultado muito bom na Babeli com terapias alternativas, homeopatia, nutrição, um tratamento que te faz trabalhar um todo. Nós sabemos que atualmente muitas doenças são autoimunes e elas prejudicam de uma forma muito sutil. Você muitas vezes não consegue entender e descobrir a causa de algo que te afeta de uma forma tão agressiva, muitas vezes, para a nossa compreensão. E nós temos observado, a Silvia e a equipe que nos acompanha, que esse tratamento, no geral, trabalhando o interior, o coração, a mente, junto à homeopatia, junto à nutrição, junto ao seu lado, ao seu esforço, tem conseguido trazer maravilhosos resultados. E vocês podem observar, eu espero que vocês consigam lembrar ou ver novamente as imagens de como está melhor o meu cabelo. Então, assim, daqui a um tempo, quem sabe eu poderia dizer assim, vocês lembram da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos já não são mais os mesmos. Os antigos devem saber do que eu estou falando. E eu só gostaria de compartilhar isso com vocês, já que cabelo é uma coisa, no meu caso, né? Hoje, o cabelo é uma coisa importante. De certa forma, sim. Se nós pararmos para observar, a nossa sociedade é muito cabeluda. A cada esquina existe um salão, porque as pessoas precisam se sentir bem, precisam estar bem, com autoestima boa, para que tudo flua bem, aparentemente. Mas se você não trata o interior, se você não se preocupa com o emocional, com o coração, a situação fica complexa, muitas vezes. E é necessário ter-se um cuidado, uma atenção muito especial com isso, porque muitas vezes nós nos fechamos para o mundo por causa de alguns problemas que nem sempre são tão importantes, mas que são muito necessários serem cuidados, serem lembrados. Então, se você tem algum problema nesse sentido, queda de cabelo, uma fraqueza capilar, um pouco cabelo, aí não estou satisfeita, não deixa passar o tempo, não. Procura sim, procura um profissional. No meu caso, eu vou indicar a Silvia, que tem sido uma pessoa que tem me ajudado muito. Vocês percebam, 32 anos de queda é uma estrada, é uma jornada. E hoje nós estamos trilhando com grande sucesso. A homeopatia vai te ajudar a tratar de dentro para fora, e aí se resolvem muitos problemas emocionais que muitas vezes você nem percebe que estão te afetando tanto. As terapias vão ajudar o couro cabeludo a fortalecer, a incentivar, a crescer cada vez melhor, cada vez mais forte, para que ele possa vir saudável e estar cada vez melhor, para te fazer bem, porque é a nossa presença. O nosso rosto é a nossa presença, o nosso sorriso, o nosso formato, né? Então eu espero que tenham gostado do meu compartilhar, e espero que eu esteja junto com vocês em outras situações. Muito obrigada.